Digamos que eu esteja vendendo, vou dar um exemplo, quem já viu esse exemplo não vale, porque é um exemplo velho que eu já dou há muito tempo, que ele é o mais simples que eu consegui descobrir para explicar preço e valor. Então, pega essa caneta aqui, uma caneta, uma caneta aqui estável, uma marca legal e tal. Se um desconhecido, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você nas lojas americanas, Calunga, essa caneta custa uns R$ 8,00. Então, se um desconhecido tentasse vender essa caneta para você por R$ 200,00, legal R$ 200,00, a pessoa fala, estou vendo uma caneta, é uma estável, é uma caneta legal. Quanto que é? R$ 200,00. Você sabe que na Calunga ela custa R$ 8,00. R$ 200,00. Fala para mim, você vai achar essa caneta de R$ 200,00 cara ou barata? Cara ou barata? Fala para mim. Escreve aqui no Telegram. Cara ou barata? Cara. Né? Cara. Cara, na Calunga custa R$ 8,00. Você vai me vender por R$ 200,00? Está louco, cara? Que loucura é essa? Então, essa caneta por R$ 200,00, ela está cara. Por quê? Porque na sua cabeça aconteceu uma comparação e eu te dei ou eu te dei já o elemento da comparação. Na Calunga custa R$ 8,00, aqui na mão desse cara custa R$ 200,00. Você compara R$ 8,00 com R$ 200,00 e fala, opa, opa, isso aqui está muito alto. A comparação significa R$ 8,00, é o preço justo. Aqui é R$ 200,00. Então, o que está acontecendo aqui é que você, você viu, você pagaria nessa caneta até uns R$ 8,00, talvez R$ 9,00, vai? Você pagaria aqui X. Só que o preço da caneta está muito maior, vou até diminuir um pouquinho, está muito maior. Ok? Então, o preço dessa caneta está muito maior, muito maior do que o quanto você pagaria nela. Entendeu? O preço da caneta está muito maior do que o quanto você pagaria nela. Você pagaria até uns R$ 8,00, R$ 9,00. Só que o preço que eu estou tentando te vender está R$ 200,00. Então, você fala o quê? O consumidor olha e fala, está caro. Caro, isso aqui está muito caro. O que é isso? Então, essa situação aqui é a situação do está, é a situação do está caro. Só que, agora, imagina o seguinte, essa caneta vem com um bônus. O bônus é o seguinte, eu só tenho uma caneta, eu não tenho duas canetas, eu só tenho uma caneta só. e para quem comprar e para quem comprar essa caneta por R$ 200,00, vai levar de bônus um dia inteiro comigo, na sua empresa, ajustando todos os processos de vendas, reescrevendo junto contigo o script de vendas, treinando o vendedor, precificando melhor o teu produto ou serviço, olhando a tua campanha do Instagram, uma consultoria minha de um dia inteiro de 9 da manhã até 11 horas da noite. Ok? Legal. Agora, me fala o seguinte, essa caneta, agora, por R$ 200,00, ela está cara ou ela está barata? Barata. Interessante, barata. Vamos fazer, vamos fazer diferente agora, vamos fazer diferente. quem aqui pagaria mais do que, só tem uma caneta, quem aqui pagaria mais do que R$ 200,00 e fala quanto que pagaria? Quanto você pagaria se você pagasse mais de R$ 200,00? Vamos ver, quanto você pagaria? Vamos ver, nessa caneta aqui, caneta com bônus, R$ 1.000,00, R$ 10.000,00, a caneta está com a Valkyrie, R$ 50.000,00, Valkyrie, você perdeu, está com o Marcelo agora, a caneta está com o Marcelo agora, R$ 50.000,00 do Marcelo, R$ 50.000,00 com o Marcelo, alguém pagaria mais R$ 1 milhão, a Ingrid pagaria R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. Tem certeza, Ingrid? R$ 1 milhão de reais? R$ 100.000,00, R$ 6 ostras. Como assim R$ 6 ostras? A osta do Bitcoin, que osta é essa? Então, R$ 150.000,00. Entenderam isso? Vamos botar aqui R$ 100.000,00, R$ 100.000,00, R$ 100.000,00. Então, essa caneta, de repente, em dois minutos, ela saiu de um valor percebido, vou até repetir aqui, ela saiu de um valor percebido de R$ 8,00, o preço continua o mesmo, por exemplo, R$ 200,00, ela saiu para um valor percebido muito maior. Agora, o valor dela não é mais os R$ 8,00. Vamos colocar aqui o valor da caneta agora. O valor dela ficou muito maior, ficou muito maior do que aquele valor inicial. Olha que interessante. Olha que interessante isso. A caneta aumentou o valor. E mesmo mantendo o mesmo preço, mesmo mantendo o mesmo preço, porque o preço não mudou. O preço, ele continua exatamente igual. O preço continua exatamente igual. Ele não mudou. Mesmo mantendo o mesmo preço, o valor atribuído à caneta agora está muito maior. O preço não mudou. Agora, essa situação é a situação do está barato. mas o preço não mudou. O preço não mudou. Está barato. Você entendeu isso? Olha só. Quando você quando você quando você começa a achar que o problema das vendas do seu produto ou serviço tem a ver com o seu preço, você tende a baixar o preço. Vamos pegar essa situação 1 aqui. A situação 1. Caramba, não estamos vendendo, não estamos vendendo, não estamos vendendo. As pessoas estão falando que está caro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um desconto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o preço para esse preço aqui. Ao invés de cobrar 200, eu vou cobrar 80. Daí, 80 fica menor do que o valor que a pessoa pagaria. Digamos que a pessoa pagaria 100. Vai, só tem a gente arredondar. Vamos botar aqui, vamos dar valores aqui. Digamos aqui que a pessoa aqui ela está atribuindo um valor de mil reais e o preço é mil e quinhentos reais. E daí, você resolve diminuir o preço para 800 reais. Você está dando um desconto. Desconto aqui é o famoso desconto. E aí, você vende. Por quê? Porque aí, o valor que a pessoa atribui, que é, eu pagaria até uns mil, mais ou menos, mil e cem, porque o valor é uma coisa subjetiva, o pagamento ficou maior do que os 800. Então, a pessoa falou, ah, legal, agora ficou barato. Antes estava caro, agora ficou barato. Só que, ao invés de você fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui. Você vai manter o seu preço, digamos, em mil e quinhentos. só que você vai fazer a pessoa perceber um valor, então é o seguinte, caramba, tem tudo isso? Não, não sabia disso, não. Isso aí vale muito mais do que eu achava que valia. Então, eu pagaria até uns quatro mil reais. Caramba, agora eu entendi o valor que isso tem. E o preço continua mil e quinhentos. Então, se o preço continua mil e quinhentos, mas agora o valor atribuído aumentou, você transforma uma situação que antes era percebida como está caro para uma situação que é estar barato mantendo o seu preço. A persuasão, a base da persuasão, ela reside em você manter o seu preço aumentando o valor percebido para que mais pessoas comprem com o preço que você está cobrando. E não diminuir o preço matando a tua margem. Porque quando você diminui o preço você mata a tua margem. Você está matando o lucro do seu negócio, você está matando os dividendos que você poderia tirar no final do ano, no final do semestre. Você está matando aquilo que aumenta o valor percebido, aumenta o valor da sua empresa no mercado, o teu caixa. Você está acabando com a tua reserva de emergência que você vai ter que comprar mais matéria-prima, contratar mais gente e aí você está matando o teu giro. Entenderam? Então, a persuasão, ela reside em aumentar valor percebido. tempestade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.